E aí, abelhudos que acabam com o meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um quadro do Abelhudo Responde, é isso mesmo! Chegou mais uma pergunta lá no nosso canal e a gente vai responder ela aqui pra vocês no vídeo, tá bom? Pra solucionar quaisquer dúvidas que apareçam sobre o universo das abelhas sem ferrão, das abelhas nativas do nosso país, tá bom? A pergunta que ele deixou foi o Diego Prado, ele deixou no vídeo Entenda a Enxameação. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai aparecer um card de um dos dois lados dessa tela aqui, desse vídeo aqui agora. Clica nesse card, assiste o vídeo lá se você quiser se contestuar, tá bom? Aí você volta aqui e acompanha esse vídeo pra acompanhar a resposta dessa pergunta, desse questionamento do Diego Prado, tá bom? E a pergunta dele foi a seguinte... Elas podem trabalhar na isca e fazer o canudo por último? Porque elas fecham a isca e voltam nela todos os dias. Já tá aí, ou mirim, não tem canudo, não tem o pito, é normal? Então, Diego, é o seguinte... Isso pode sim acontecer, isso é parte do processo de enxameação. Eu vou explicar o processo de enxameação pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. Quando a colônia está precisando enxamear, quando a colônia não tem mais espaço pra expandir, e as operárias, a rainha sente a necessidade de enxamear, de levar uma parte do enxame pra outro lugar, pra que haja espaço pra mais, pra novas abelhas que irão nascer, as operárias começam a busca por novos locais pra enxameação, tá bom? Normalmente, ocos de árvore ou buracos no muro, dependendo da espécie. Algumas espécies não fazem em buracos no muro, mas espécies mais resistentes, como a mirim ou jatai que você citou, fazem perfeitamente em buracos de muro, tá bom? Tem muitos ninhos de jatai em grandes cidades em buracos de muro. Quando as operárias vão e identificam um local que tem o tamanho ideal, que tem as medidas, as proporções exatas que elas precisam, que ela identifica que é um local bom pra enxameação, ela volta pro ninho, avisa as outras operárias, elas começam a levar materiais pra esse local, tá bom? Vai uma ida e volta da colônia mãe, porque ela vai pro local, leva o material, começa a construção, volta, pega mais material, leva mais material, volta, pega, leva, pega e leva. Ela faz esse processo até que a colônia, até que o enxame novo, o local novo de enxameação, esteja pronto pra receber a princesa virgem, que vai se tornar uma rainha e vai colonizar aquele novo oco, tá bom? Não importa qual seja, se seja um muro, se seja uma árvore. Agora o seguinte, esse processo pode durar muito tempo, depende de espécie pra espécie, tá bom? Um exemplo é a jatai, que pode durar até seis meses, ou a mirim, que pode durar até duas semanas. Então depende da espécie, algumas espécies vão fazer esse processo de enxameação mais rápido, as construções são feitas mais rápidas, e a princesa vai mais rápido pro novo local. Ou no caso da jatai, a colônia filha depende da colônia mãe por um tempo muito maior, vai pegando alimentos, pegando suprimentos, até que a colônia filha esteja perfeitamente bem pra poder sustentar sozinha, tá bom? Tá bom, mas o que isso tem a ver com a construção do canudo? Bom, é o seguinte, no processo de construção da isca, elas fazem todas as estruturas internas pra poder receber a princesa virgem ou a nova rainha que vai colonizar aquele local, tá bom? E o canudo, na maior parte das vezes, ele funciona como uma estratégia de defesa. O canudo, no caso da jatai, além de ser uma identificação pro ninho, porque cada espécie tem uma entrada diferente, as mirins tem, algumas apresentam canudo, outras não, é isso que você tem que se atentar também, porque se tiver canudo, normalmente é a jatai, tá bom? Aquele canudo branquinho, de cera branca, que a gente chama, que é a cera pura produzida pelas abelhas, é uma característica da espécie jatai, tá bom? Se apresenta o canudo, é a espécie jatai. Algumas mirins podem apresentar uma protuberância na entrada, mas não é exatamente um canudo, igual o da jatai, mas ainda assim apresentam alguma espécie de protuberância na entrada. Aí você tem que identificar, mas independente da espécie, a entrada é feita pra defesa, tá bom? A entrada é um mecanismo em que as abelhas se posicionam em volta ou dentro dela pra defender de intrusos que vão chegar até o ninho. Se eles tentarem entrar e passar pelo pito de entrada, vai ficar dificultada a entrada deles, porque no pito tem várias abelhas e tem algumas estruturas que são construídas por diferentes espécies que dificultam a entrada de invasores. Vou dar um exemplo pra você. A mirim droriana, principalmente, ela faz duas entradas no pito. O pito da mirim droriana é uma protuberância feita de geoprópolis em que apresenta uma entrada maior e um orifício menorzinho em que fica posicionada normalmente uma ou duas abelhas, no máximo duas abelhas. Em colones e enxames maiores, é óbvio que pode ter mais abelhas, tá bom? Mas essa estratégia funciona unicamente pra defesa. Se você perceber, ficam várias mirim drorianas em volta da entrada, dentro da entrada, a entrada é tomada por mirim drorianas. Se algum intruso tentar entrar lá, todas essas que estão na portinha, que são as guerreiras, chamadas guerreiras, que são as que ficam posicionadas só na porta, elas não saem. Quando chega uma campeira próxima pra poder sair, a guerreira entra, a campeira sai, a guerreira volta e se posiciona na entrada de novo. Algumas pesquisas indicam que essas abelhas guerreiras, elas podem ser um pouco maiores com relação a outras abelhas, tá bom? Tem umas pesquisas feitas pelo Paulo Logueira Neto e pelo professor Walwick, que são dois pesquisadores no ramo da meliponicultura, que eles mostram que as abelhas guerreiras apresentam algumas características fisiológicas um pouco diferentes de outras abelhas. No caso da Jatai, as guerreiras se apresentam um pouco maiores, com a mandíbula maior, no caso, pra facilitar a defesa do enxame, se houver algum ataque de algum invasor, tá bom? No caso da Jatai, por exemplo, o pito de entrada possibilita a entrada de várias abelhas ao mesmo tempo, e a organização em volta do pito de entrada, do lado de fora, que elas ficam posicionadas todas, uma do ladinho da outra, ó, vou colocar essa imagem aqui pra você dar uma olhada. Essa organização de batalha, vamos chamar assim de uma organização de batalha, das Jatais, por fora do pito e por dentro do pito, nesse espiral que elas fazem uma do ladinho da outra, é uma organização de defesa, e as Jatais fazem isso pra defesa do enxame, tá bom? Elas fazem isso porque essa organização possibilita que elas consigam enxergar todas as possibilidades de invasão dentro do enxame. Se um invasor estiver entrando por cima, elas vão conseguir ver. Se estiver entrando por baixo, elas vão conseguir ver. De todos os ângulos, elas conseguirão ver se vai ter invasor entrando dentro do enxame. Isso possibilita a organização de defesa delas, isso é possível por causa do formato do pito de entrada, entendeu? Então são esses exemplos que eu queria mostrar pra conseguir contextualizar isso de um jeito mais simples, de um jeito mais prático, pra que todos possam entender. Agora, o pito de entrada só é utilizado quando tem abelhas dentro do enxame, pra proteger o enxame que já está lá dentro de invasões. Então se não tem o enxame lá dentro ainda, o pito de entrada é dispensado. A força das abelhas é concentrada pra construção das estruturas internas pra receber a princesa, que elas precisam fazer isso o quanto antes. Então o pito de entrada, a construção do pito de entrada fica por último. Quando as construções internas já estão um tanto quanto concluídas, o pito de entrada começa a ser concluído, então a princesa virgem volta, tá bom? Então a sua isca deve estar no começo da construção das construções internas. Então esse vai e vem de abelhas que você percebe todos os dias é porque elas estão em processo de construção da isca, em processo de enxameação. A enxameação começa desde o início da identificação do local até a fecundação e a cópula da princesa e vai virar uma nova rainha e vai começar a fazer sua postura, tá bom? Então você deve estar mais ou menos no início do processo de enxameação ainda não construir o pito de entrada. Você vai perceber que daqui a um tempo elas vão começar a construir o pito de entrada e lembrando que se for a espécie já está aí, se for algumas outras espécies depende da entrada. A abelha-limão, por exemplo, ela faz esse tipo de entrada, tá vendo? É uma entrada que também ajuda a confundir os possíveis invasores porque tem várias possíveis entradas e elas podem habilitar algumas dessas entradas em caso de ataque ou fechar as entradas em caso de ataque, tá bom? Por isso que elas deixam toda essa gama imensa de possibilidades de entrada para poder realizar defesa, apesar de ser uma abelha pilhadora, uma abelha saqueadora, tá bom? Não faz muito sentido, mas tudo bem, elas usam para defesa. Agora, os cuidados que você precisa tomar nesse processo inicial de enxameação é não ficar mexendo ou não ficar muito próximo da isca enquanto as abelhas estão no trabalho, tá bom? Porque as abelhas se identificarem em algum possível predador, algum possível invasor, um intruso próximo da isca, enquanto elas estão em processo de nidificação, a chance de abandono do novo local para a nidificação, que elas escolheram para a nidificação, é maior. Então elas têm uma maior chance de abandonar o local novo e procurar outro local pela presença de invasores, no caso, pessoas curiosas que vão lá mexer na isca ou que vão olhar a isca, ficam muito próximos da isca, elas se sentem um pouco ameaçadas e decidem ir embora, procurar outro lugar para a sua isca. Então, a princípio, fique longe da sua isca, continue observando o trabalho das abelhas diariamente. Você vai perceber que se der tudo certo, o processo de enxameação continuar do jeito que está seguindo, vai começar a construção do pito de entrada em pouco tempo, se for espécie já está aí, tá bom? Espero ter solucionado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas que passaram por esse vídeo que tinham a mesma dúvida. Espero que eu possa ter solucionado a dúvida de vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal Abelhando o Mundo afora. A gente está começando com várias playlists, vários vídeos novos que estão chegando aqui no canal, que estão sendo muito legais, vão ajudar os iniciantes no ramo da beliponicultura a começar um processo, um trabalho de qualidade com informações que guiem eles por um caminho correto. Muitos criadores começam no ramo da beliponicultura sem ter um caminho certo a seguir. Então, o projeto Abelhando o Mundo afora vai levar até essas pessoas o conhecimento certo, traduzido de literaturas científicas, que possam levar essas pessoas por um caminho correto da criação e manejo das abelhas nativas sem ferrão, tá bom? Logo vai sair o primeiro vídeo da série Iniciação à Criação de Abelhas Nativas e espero que você esteja acompanhando a gente lá naquela nova série, tá bom? Se você gostou dessas informações que eu postei aqui nesse vídeo, dá um like pra gente, se inscreve no canal, vai ser muito importante pra gente saber que você gostou dessas informações, tá bom? Se inscrevendo e dando um curtir nesse vídeo, a gente vai saber que você está por dentro de tudo e que você vai continuar por dentro de tudo, porque assim o YouTube vai começar a distribuir melhor os vídeos pra você e vai chegar as notificações de novos vídeos postados aqui no canal Abelhando o Mundo afora, pra você não perder nada, tá bom? Então já se inscreve aqui, clicando nesse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo do vídeo, é só rolar um pouquinho que você vai ver o botão vermelho, se inscreve aqui e dá o curtir pra gente, tá bom? O maior abelhudo de todos vai ficando por aqui, aguardo você nos próximos vídeos, um grande abraço e... FUI!